Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Next. É, a vez do Next. O Next chegou agora com tudo na faixa TED, saques ilimitados. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Next lançou a sua conta na faixa, agora sem tarifas. É isso mesmo, você pode ter o cartão internacional grátis. Uma transferência ou DOC para outros bancos grátis. Transferências ilimitadas para o Bradesco ou para a conta Next. O cartão é o Visa Internacional, saques ilimitados, nos caixas 24 horas e nas agências do Bradesco. Este cartão internacional grátis, cartão de crédito, Visa Internacional sem tarifa. No entanto, ele não participa do programa Livelo, ok? Para participar do programa Livelo, você precisa mudar para uma das contas que eu vou mostrar para vocês agora. Na medida, você tem 5 meses grátis de conta. Nesta conta, na medida, você tem transferências ilimitadas para qualquer banco e saques ilimitados em todos os caixas Bradesco e Banco 24 horas. Cartão internacional, cartão de crédito com isenção por tempo indeterminado. Mensalidade R$ 9,95 por mês. Mimos e parcerias exclusivas. E assistências de viagem. Tem tudo! 5 meses grátis. Sexta Next. Transferências ilimitadas para qualquer banco e saques ilimitados em todos os caixas Bradesco e Banco 24 horas. O cartão é a bandeira Visa Gold. A mensalidade é R$ 38,70 por mês. Mimos e parcerias exclusivas. Pontos no programa Livelo. Cada 1 dólar, você vai ganhar 1 ponto. Gasto no Brasil ou no exterior. Turbinado. 5 meses grátis de conta. Sexta Next. Transferências ilimitadas para qualquer banco e saques ilimitados em todos os caixas Bradesco e Banco 24 horas. Cartão Visa Platinum. Mensalidade R$ 50,79. Mimos e parcerias exclusivas. Pontos Livelo. Cada 1 dólar, gasto no Brasil ou no exterior 1 ponto e meio. Portanto, está aí mais uma conta digital agora. O Next lançando a plataforma de graça. Cartão Internacional Visa. Transferências ilimitadas para a conta Next e conta do Bradesco. E um TED ou DOC para qualquer outro banco. O cartão é Visa Internacional e ele não participa do programa de pontos Livelo. Para participar do programa de pontos, você precisa entrar em uma dessas faixas que eu mostrei para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado.